Fala aí galera do YouTube, vamos para mais um vídeo aí no canal, um pouquinho fora do normal aí também A gente está aqui com o Honda City 2013, de um amigo meu E a ideia era trocar o óleo, o filtro do óleo do carro, né? E filtro de ar, fazer essas coisas básicas, né? E aí a gente já bateu numa aqui que não precisa trocar o filtro de óleo, o óleo nem o filtro, né? Porque está aqui o último adesivo da troca dele Olha, ele fez a troca com 43 mil quilômetros Aqui o posto, né? Posto de gasolina, botou para trocar com 49 Só que, pega o óleo ali, o City usa um óleo sintético, né? Zero W20, está lá, sintético Óleo sintético não dura 5 mil quilômetros, óleo sintético dura muito mais que 5 mil quilômetros Aí a gente foi dar uma olhada no manual do carro Então, a gente viu aqui o manual de manutenção do City É para trocar o óleo do motor em condições normais a cada 10 mil quilômetros 10, 20, 30, 40 e assim vai Em condições severas, que eles também levam em consideração o trânsito de cidade Seria a cada 6 meses, no caso, condições normais 10 mil quilômetros ou um ano E condições severas a cada 6 meses ou 5 mil quilômetros Mas é um óleo sintético, dificilmente, mesmo em um trânsito de cidade A não ser que seja uma coisa muito pesada Você vai fazer esse óleo se degradar em 5 mil quilômetros Como é que eu desconfiei disso? Quando eu tirei a vareta do óleo Vou mostrar para vocês Então, galera, o que eu fiz? A primeira coisa foi dar uma olhada no estado do óleo E eu não sei se vai dar para ver aqui com essa luz Vai, vai dar, valeu Está ali, o nível está bom E a cor do óleo, olha Me pareceu um óleo bem novo Eu olhei isso aqui e falei Mas não vai precisar trocar esse óleo E realmente me confirmou Porque o óleo tem 5 mil quilômetros rodados E deveria ser trocado só com 10 mil Então, já a primeira avaliação Trocar o óleo só daqui a 5 mil quilômetros Então, galera Se 4 litros de óleo sai por 140 reais A gente está fazendo a troca a cada 6 meses A cada 5 mil quilômetros Se a pessoa roda muito, né Em um ano aí vai ser um prejuízo de no mínimo 280 reais Quer dizer, 300 reais aí indo embora Ao invés de ser só 140 Já fica aí A dica aí Para quem tem o carro Sempre dá uma olhada no manual Para confirmar a troca E eu acesso ao filtro de óleo Desse carro é uma maravilha A gente não vai fazer o serviço Mas está bem aqui Tem um espaço aqui gigantesco Para acessar ele Tanto por cima Quanto por baixo do carro Que está sem o protetor de carter Então, por baixo seria até mais fácil Com o protetor por cima Dá para fazer tranquilo também E aí o que a gente vai fazer De fato aqui Agora a gente vai tirar O filtro de ar Que está realmente sujo A gente já deu uma olhada E essa bateria aqui Que está com bastante Zinabre A gente vai tirar os polos Limpar tudo Dar uma conferida A voltagem dela está até ok Mas o filtro de ar está sujinho Vamos lá para a troca Do filtro de ar Então galera Vamos para o básico aqui Está cheio de poeira Vamos tirar a poeira aqui Com o pincel O melhor que a gente puder Da área que a gente vai mexer Principalmente Aqui é melhor passar o pano Antes de passar o pincel Porque o próprio O próprio Zinabre Vai atacar E tem bastante Zinabre Aqui Aqui tinha um pedaço Gigante que eu já joguei no chão Vou tirar depois Essa tampa aqui Da bateria Do positivo Para a gente poder Limpar os terminais Aqui geralmente É a caixa de fusíveis Da emissão eletrônica Pelo menos na Duster E Então galera Depois de tirar A sujeira superficial Para abrir A caixinha do filtro de ar Aqui do CIT É fácil É um Clipe aqui Um clipe aqui Aí aqui Para depois colocar de volta Um pouquinho mais complicado Mas para tirar É só puxar para fora Aqui sai um lado E aqui sai o outro E aí é só a gente puxar Para frente E desconectar Esse conectorzinho Aqui do Do sensor do ar Apertar E puxar E aí ele está desconectado E aí a gente só tira aqui Essa capinha E aí a gente já tem acesso Ao elemento filtrante Esse elemento filtrante Eu vou tirar ele aqui Ó Aqui dá para ver Que ele está bem Ele está bem sujinho Já mesmo Ó Ele está bem sujo Obviamente que se você Passar um ar comprimido Aqui já dá uma melhoradinha Mas como a gente já está Com filtro novo A gente vai colocar o filtro novo Então galera O filtro que a gente está aqui É um filtro da Vega Eu não achei ele tão bom Quanto o que estava no carro Que é da Techfill Vamos dar uma olhada aqui Não é o original Tá gente Isso aqui não é o original É da Techfill Cadê o Tá aqui ó Tá aqui ó Techfill Esse aqui é um da Vega A diferença entre os dois É bem clara Que a gente pode olhar aqui O elemento filtrante da Vega Ele tem menos Menos dobras Então ele tem menos área De filtragem Enquanto que o elemento da Techfill Tem mais Se eu tivesse que escolher Entre o Vega e o Techfill Pelo mesmo preço Eu escolheria o Techfill Agora tem uma questão de preço Aí dependendo da loja Quanto é que vai ser Então galera A gente está aqui Com os elementos filtrantes A vantagem desse elemento filtrante Que tem menos elementos Menos área de filtragem É porque ele também vai ser Um pouco mais econômico Na teoria Porque ele vai deixar passar Um pouco mais ar para o motor Não vai chegar a ser um filtro esportivo Mas deve ser um pouquinho Menos restritivo que esse aqui Então vamos desembalar esse cara aqui E colocar ele no lugar Então galera Continuando aqui Esse filtro da Vega É um pouquinho maior Do que o Techfill Então na hora de colocar ele aqui Na caixa Que só encaixa de um jeito Essa linguetinha aqui Essa linguetinha fica aqui Que é para justamente facilitar Também a retirada do filtro Então aqui Colocando o filtro no lugar Ele fica um pouquinho Ele fica um pouquinho mais justo Na caixa do que o Do que o Techfill Agora vamos ver Se quando eu botar a tampa Se vai vedar Se vai vedar bem É isso que eu quero É isso que a gente tem que ver Aí agora vou Podia passar um siliconezinho Aqui na borda Mas não é necessário E bora ver se vai ficar bem Se a tampa vai fechar legal A vedação nesse filtro Da caixa Ela é chapada Embaixo Essa tampa aqui Ela é chapadinha Aqui embaixo Então toda a vedação Vai ser feita Pela borracha do filtro E como isso aqui é reto O fato da borracha Ter essas Essas reentrâncias aqui Não é tão relevante É mais fácil de vedar Com essa caixa reta aqui É só pressionar A própria pressão Vai fazer ele vedar Tem alguns filtros Que tem uns encaixes É um pouquinho mais complicado Da vedação Ficar direitinho Nada dusta Por exemplo Eu já mostrei pra vocês Fica um pouquinho pior Aí aqui Pra colocar de volta Num lugar A gente faz O cleque de um lado O cleque do outro Aí aqui Esse conectorzinho aqui É meio engraçado De colocar Você coloca Essa parte de baixo Que é a parte maior Encaixada aqui Onde tem Esse rebaixamento E aí puxa pra cima E o outro lado É a mesma coisa E aqui a bateria Atrapalha só um pouquinho A fazer Encaixar esse lado de cá E prender E aqui apertar E encaixar Até que esse encaixe aqui Encaixe aqui Nesse encaixe de cá Então galera Aqui na bateria A gente aperta Dos dois lados Puxa pra cima E aqui na frente Tem que dar uma desencaixadinha Também Que é por baixo Cadê? Saiu E aí a gente tem acesso Aos terminais da bateria O que eu vou fazer Eu vou soltar esse terminal Ou melhor Não vou soltar o terminal Porque eu não sei Que tipo de coisa Nesse carro Precisa fazer Quando o alarme desliga No meu carro Por exemplo Eu preciso Do código do rádio E o alarme Eu só ligar de novo Ele funciona de novo Mas nesse carro Pode ser diferente Então eu não vou tirar O conector da bateria E o que eu vou fazer É só dar uma limpada Com eles no lugar mesmo Com limpar contatos E tirar toda essa parte Essa zinabria daqui Pra gente poder dar uma olhada Aqui nesse visorzinho Como é que tá A bateria Pelo medidor aqui Que fica verde Branco ou vermelho Dependendo do estado Da bateria Então galera Aqui dá pra ver Um pouquinho O verde lá No marcadorzinho Senão acho que a bateria Tá carregada Tá boa Né Mas Ele tava falando Que o carro tava dando Uma falhada pra ligar Pode ser a bateria Pode ser outra coisa Então a gente pegou aqui Uma mistura De um pouquinho de vinagre Com o bicarbonato de sódio Só um pouco E vai passar aqui No No terminal Aí o bicarbonato Já vai agir Com Ó Já tá saindo tudo Aqui O zinabria azul Então galera Já fizemos a limpeza Aqui né Ficou um pouquinho De resto Um pouquinho ainda Só Mas tá bem mais limpo Do que tava antes A gente tá aproveitando Aqui né Já estamos aqui Vamos encher o reservatóriozinho Do limpador Pronto Tá cheio Só prender A outra coisa Que a gente vai fazer aqui É trocar A lâmpada do farol Uma H4 H4 Três pontas É sempre mais fácil De trocar Que essas H1s As outras menorzinhas São chatas de trocar Aí aqui É desse lado mesmo né Aqui desse lado A gente tem o conector Aqui né Bem aqui A gente tem o conector E uma Geralmente tem uma capa de borracha Que isola Aqui Aí eu não sei Se geralmente Porque as vezes A gente puxa o conector Sai só o conector E a lâmpada Fica As vezes a gente tem que puxar Essa capa de borracha Aqui ó Já saiu o conector Agora aqui Eu tenho que dar uma olhada Aqui por trás Com mais luz Pra ver se eu só Se eu tenho que puxar A capinha de borracha Né Ou se a lâmpada Vai sair Sem a capa de borracha Então galera Aqui Depois de tirar o conector Aqui por baixo Tem um lugar legal Pra você pegar E puxar Vai sair A vedação de borracha Da Da lâmpada Só puxar Ela encaixa Ela deve encaixar Até bem No corpo da lâmpada Assim Ela fica bem pra dentro Né O encaixozinho Aí agora aqui A gente tem acesso total Ao Ao soquete Deixa eu gravar melhor Pra vocês aí Corta Então galera Aqui Dá pra ver bem O soquete Né Eu tô com a câmera aqui Quase enfiada na lâmpada Essa argolinha aqui Onde tá o meu dedo É que tem que ser puxada pra baixo Pra soltar a lâmpada Eu infelizmente Não sei se eu consigo Fazer as duas coisas Ao mesmo tempo Eu acho que Porque as vezes Esses conectores São só de puxar E as vezes Eles são de De encaixe Né Vou ter que olhar Aqui o que eu tô fazendo Porque não Não tem como fazer sem olhar Mas tá ali Ah já vi aqui É pra empurrar pra fora E puxar pra É Pelo menos na teoria parece Eu vou Ver aqui melhor E fazer Então galera Aqui Eu tenho que empurrar A trava Pra dentro E puxar pra fora E aí ela Ela solta Deixa eu pegar ali A trava solta Aí a travinha aqui Ó A trava aqui Agora tá Tá solta Né Você empurra ela pra dentro E puxa pro lado De fora do carro Então aqui galera A trava aqui ó Já tá solta Você empurra ela pra dentro E puxa pra fora E ela solta E aí você tem que girar a lâmpada Não, a lâmpada Simplesmente sai Não precisa nem girar Só puxar Cojão H4 Vai Então galera Tá aqui a lâmpada nova Uma H4 igual a outra Pra colocar ela no lugar Se não tá enganado Ela só encaixa de um jeito E aí com a lâmpada no lugar É só Puxar a trava pra cima Desviar aqui do conector Empurrar pra direita E pra dentro Então galera A última coisa que a gente vai mexer aqui É dar uma olhada no nível Do fluido do radiador Que vamos ver se dá pra pegar legal aí no vídeo Dá Aqui é o mínimo Né Nessa parte aqui Tá bem próximo do mínimo Poderia tá até aqui assim Como a gente não tá com fluido de radiador Aqui O normal seria botar metade de fluido Metade de água A gente vai completar com um pouquinho de água Pra aumentar um pouquinho o nível Não vai botar muita água Pra não diluir o que tá no sistema E botar água desmineralizada E botar água desmineralizada Água destilada E colocar aqui pela tampa mesmo Apertar aqui Girar E completar por aqui Então galera Tá aí Agora tá lá entre o mínimo e o máximo A gente colocou um pouquinho de água desminável E a parte que a gente vai mexer Era essa Não vai ser necessário trocar o óleo e o filtro Né Por causa da quilometragem do carro O óleo tá bom ainda E aí Seria uma questão agora de Só avaliar se a bateria vai Responder bem Deixa eu tirar minha lanterninha daqui Se a bateria vai responder bem aí Né Se ela vai continuar ligando o carro bem Ou se vai ser necessária a trocação dessa bateria Apesar de pela Pela luzinha ali Ela tava Ela tava boa Beleza galera? Bom O que aconteceu aqui É que um dos Suportes do limpador Quebrou Então né Sagazmente o meu amigo pegou O pequenininho Que é o do lado do passageiro Botou no lado do motorista Pra não ficar sem Sem limpador E agora Pegou a nova palheta aqui da Bosch Fazer a substituição ali Do lado do motorista A velha e a nova aí Essa aqui é a velha Quebrou aqui né Quebrou o suporte Bom Essa palheta aqui da Bosch Vem com Cinco adaptadores diferentes E pro City É o número dois Né Que tem esse encaixe quadrado aqui Pra encaixar nesse encaixe quadrado aqui Cuidado só com as palhetinhas dele aí Pra botar pra dentro Pra que você estiver puxando Pra não quebrar Sacou as duas de dentro Dá uma Ver se encaixou bem retinho Tá aí Então galera Tá aí O limpadorzinho também trocado É o encaixe número dois Aí da palheta da Bosch É Cá entre nós Super cara E eu não gostei muito do encaixe não Se vocês acharem Por exemplo Uma da Dyna Ou então da Valeu Vale a pena dar uma olhada aí Porque o preço foi muito alto Nessa palheta É Então galera É isso aí O Cityzinho aí Ficou Ajeitadinho O óleo vai ser trocado depois E o vídeo vai ficando por aí Um abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau